A Polícia Militar realizou uma Blitz educativa contra a violência doméstica no bairro de Santa Rita, em Governador Valadares. A Blitz faz parte das ações em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 desse mês de março. O cabelionai do Valer, ele participou da ação e conta os detalhes pra gente. Vamos ouvi-lo. O mês que está por vir é o mês do Dia das Mulheres, correto? Na verdade, todos os dias nós devemos comemorar como o Dia da Mulher. O que a Polícia Militar está fazendo hoje é uma Blitz educativa com o objetivo de orientar as mulheres a romper o ciclo de violência. Muitas vezes nós abordamos uma mulher aleatória, ela pode ou não estar sendo vítima de violência doméstica. Caso ela esteja, ela vai receber um panfleto desse com algumas dicas de como se proteger. Mas, se ela não estiver sendo vítima de violência doméstica, a gente pede que ela entregue a uma outra pessoa, que ela repasse a informação. O objetivo é criar multiplicadores de pessoas capazes de romper o ciclo de violência doméstica que existe em muitos lares do nosso governo do Valadares. Nós não conseguimos estar dentro, entrar em todas as casas, mas através desse panfleto, muitas vezes, a informação chega até ela. Uma mulher que às vezes acha que não tem como sair desse ciclo, com essas informações, ela vai saber que existe uma esperança, um modo que existem pessoas capazes e dispostas a ajudar essa mulher. Belíssima iniciativa, né? Belíssima iniciativa.